Lá atrás de ti, os caras estão procurando. Pô, ainda tem que ficar descontrolando. Não, não, não. Fica conversar comigo não. Coop. Pabrkôs Multurno de Brancesco. Pabrkôs Multurno de Brancesco. Coop! Amém. 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 Parou. Parou. Vai. Parou. Vai. Vai. Acertar doido, velho. Acertar doido. Car, sei lá, sei lá. Acertar doido. Obrigado. 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 Vamos lá. Parou. 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 Obrigado. 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 Obrigado.